A equipe missionária A equipe missionária É a equipe missionária É a equipe missionária O que você está falando é uma de arco-missionária É uma bênção Bênção grande Bênção grande, grande bênção Contei, Mônio José Carvalho A equipe missionária Eu acredito que é essencial É necessária Boteiro, Mônio José Carvalho Muito importante Ali é o Bênção 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 Obrigado.